Boa tarde pessoal, vou mostrar a vocês no tempo que o dinheiro tinha valor em 2009 o que era que as moedas comprava Vou mostrar tudo bagaço Bem, a moeda tinha valor em 2009, o ano 2009 Olha, um real, dez pumba Né? 2009 2009 30 centavos um pacote de café, né? É Já vai um pacote de café Mais 30 centavos, outro pacote de café Já vai dois pacotes de café 60 centavos, né? É Mais 30 centavos, outro pacote de café Mais 30 centavos, outro pacote de café Presta atenção, o macarrão era como? 15 centavos Macarrão era 15, né? É bem 15 Em 2009, um macarrão, um macarrão, 15 centavos Doze macarrão, mais 15 centavos, né? Dá 30 centavos, dois macarrão, né? Já faz uma feira Dá 15 centavos, outro macarrão Um real, um pacote de café De açúcar, contava com um real Por cinco Cinco pacotes de açúcar Em 2009, um real Veja a diferença de 2009 para 2024 Mais um real e cinquenta Contava o quê? Cinquenta Hum Um real e cinquenta Comprava Muita coisa Muita coisa, né? Dois cinquenta, um quilo de galinha Pronto Aqui tem Um e cinquenta Dois cinquenta, um quilo de galinha Um e cinquenta, dois Dois cinquenta, um quilo de frango, né? É Aqui, dois cinquenta Dois cinquenta Hoje um quilo de frango é nove e dez reais, né? É Dava para fazer uma feira com moeda Aqui, mais dois cinquenta Outro quilo de frango, ó Mais dois cinquenta Já pensou, né? Já pensou? Aqui, setenta e cinco Oitenta Mais um real Mais dez cuba novamente Uma criança não trazia não A feira não Não ficava com o barbado em dois mil e nove Como era não Tinha muito valor o dinheiro Dito mais Olha Aqui sobrou mais Dez Vinte Trinta Trinta e cinco centavos Comprava mais Pacote de café ainda sobra cinco centavos Pacote de café ainda sobra cinco centavos, né? Veja aí o tanto de coisa que você compra com moeda Quando eu era menino, eu passava fome para juntar moeda, para ter moeda bagunceira Quando eu era menino, eu tinha mais de quinhentas moedas dessas Quando eu era menino Tá vendo? Eu tinha o copo cheio quando eu era menino de moeda A coisa muda, não muda? Eu tinha valor Eu ajuntava só moeda de um real e de cinquenta centavos, de vinte e cinco Veja aí, ó Só essa besteirinha aqui fazia uma feira, ó Fazia uma feira, só essa besteirinha Eu tinha mais de quinhentas moedas de um real E de cinquenta e de vinte e cinco no ano de 2009, 2007 Tá vendo? Eu passava fome, deixava de comprar um chocolate, um negócio para juntar Só para ter moeda Criança é fogo, né? Hoje eu não faço isso mais Isso aqui é tudo para gastar, ó Tá pensando? Ó Ô João da Bagaceira Criança é um bicho besta Eu deixava de comprar um chocolate no ano de 2007, 2009 Um chocolate e uma coisa boa para comer para juntar moedas Tudo e o que? Não é besta não, é sabido Sabe isso, né? É, para não gastar direito Era Hoje as crianças de quinze anos, quatorze anos não sabem o que é isso não Porque não era nem nascido em 2009, 2010 Ah não As criançadas não sabem não que moedas fazem uma feira não Não sabem não, não sabem não Só quem sabe é os pais, né? Você tem acima de vinte e oito anos, vinte e cinco Eu não trabalhava quinze dias por nove pratas de um real E era? Quinze dias Em que ano? Em mil novecentos e noventa e cinco Tá Tava quince dias por nove moedas E era? De um real Tá Na prefeitura pagava de moedas Cinze dias por nove pratas de um real Aí em 2009 o pacote de café era trinta centavos, hoje é oito reais, né? Hoje o que é oito o que? É dez, onze É, né? É Tá vendo? Então é isso pessoal Veja a diferença aí de 2009 para 2024 Moedas faziam uma feira E hoje você com duzentos reais Não faz uma feira, né bagagem? Dá pra só a casa Só a casa que só Um abraço para todos que assistem o canal de João da Bagaceira Muito obrigado de coração cada um que assiste a gente que dá uma força É Deus que paga a cada um de vocês No nome de Jesus sempre, né? Que Deus abençoe cada um de vocês Um abraço carinhoso, hein?